Bom galera, vamos lá, o som da buzina Vamos começar a mexer nessa Coisinha linda aqui 16 Meu Deus do céu, isso aqui tinha que chamar 32 Isso aqui dá uma mão de obra violenta Daqui a pouquinho a gente volta com vocês então Capalhinho, tá bom? Valeu! Bom galera, vamos lá Tá aqui o coletor Uma mangueirinha aqui Do regulador de pressão Presta atenção Tem uma emenda aqui Me emenda aqui Me emenda aqui Me emenda aqui Legal né? Chique no último Que beleza O coletor tá aqui com a TBI Daqui a pouquinho a gente vai desmontar esse trem E vamos tirar agora os bicos lá Olha que legal Cola, cola, cola Chique né? Falou, daqui a pouquinho a gente volta Só pra vocês ficarem sabendo Que que eu não gosto de 16 válvulas Tem que arrancar toda aquela porcariada Daqui de cima Pra acessar aqui embaixo Olha onde que são os bicos Que que o engenheiro da Fiat Não colocou logo dentro do carro Né? Debaixo do carpete Algum lugar assim Aí depois os donos desses carros Reclamam que a manutenção fica cara É mandar os caras né? Vim arrancar os bicos aqui Olha que beleza Valeu Bom, vamos lá Agora a gente vai fazer aqui A desmonte da flauta do palio Pra fazer a manutenção dos bicos Tá? E aí a gente volta Beleza? Falou Bom, vamos lá Agora a gente vai fazer os testezinhos aqui dos bicos Primeiro vamos testar a resistência dos mini não Certinho Bico 1, bico 2 Bico 3 Bico 4 Esses bicos aqui da Magnete Marelli Eles estão meio tipo afastados das tomadas Mas aparentemente não estão quebradas não Vamos fazer um testezinho de leque Esse teste aqui ele vai dar pra gente A vida, a saúde dos bicos né? Na área de injeção rápida Se tem alguma diferença bruta ou não Eles estão limpos já tudo certinho Deu a mesma medição Tudo aí com 17 E agora a gente vai deixar fazendo a equalização Pra deixar os 4 iguais Já foi feita na realidade as equalizações Tudo certinho E aqui agora eu só estou fazendo a filmagem pra vocês Tá bom minha gente? Então aqui a gente vai deixar Fazendo a equalização Vocês já estão acostumados Demora um pouquinho E daqui a pouquinho a gente vai voltar com vocês Beleza? Valeu Bom, vamos lá Por enquanto está subindo ainda aqui Tudo perfeitinho Tudo certinho Até porque a gente volta aqui com a finalização Valeu Bom, vamos lá Na equalização ainda aqui Final de equalização Tá? Isso aqui é da 16 óvula Da Palio Tá bom? Uma pequena alteração no bico 1 Mas bem pouco Tá? Tá com 61, 61, 61, 61, 60 Quer dizer Esse aqui está um pouquinho menos Mas está 2 milímetros menor Que o maior A gente tem uma proporção de 5 a 10% Que poderia ser de 3 a 6 ml Dentro dos padrões Prontinho pra voltar pro carro Beleza? Daqui a pouquinho está montado no carro lá E vocês vão ver o funcionamento Valeu Bom, gente Agora a gente vai montar os bicos de novo na flautinha aqui E vamos colocar o bicho lá no lugar, né? Até porque a gente volta Valeu Vamos lá Essa aqui é da Palio Tá? A gente limpou a TBI dela Tudo certinho Tudo belezinha Agora vamos montar toda essa coisa lá Até porque a gente volta Valeu Bom, gente Vamos lá Tá aqui a Palio Weekend 16 válvulas 1.6 Mesmo motor que tem no Tipo No Siena Tá? Promozão 16 válvulas Então aqui a gente vai dar uma partida pra ver Como é que ela ficou Geladona Belezinha Aqui precisa trocar cabos e velas Cabos e velas Tá um caco Os bicos ficaram perfeitos Os bicos ficaram lá embaixo Tudo certinho Tudo bonitinho E é isso aí Você quer revisar teu carrinho? Quer deixar ele top assim? Faz aqui, ó Silvio Carburadores Boa Campos Salles 1090 São José do Rio Preto Da São Paulo E é isso aí Sempre lembrando daquele lema nosso Silvio Carburadores Restaurando seus sonhos E fazendo a manutenção Do sonho em sal eletrônica também Valeu, negada? É isso aí, ó Até a próxima pra vocês Show de bola Temperatura gelada Na partida agora É isso aí Falou